Olá, estamos de volta. A Estação Cultura está começando ao vivo aqui pela TVE, sempre ao meio-dia e 45, com uma reprise às duas horas da madrugada. E hoje nós vamos conversar com o ator Gérard Camilo, que participa da programação do Festival Palco Giratório, e também com o escritor Paulo Scott Elique Gaúcho, mora no Rio, e que está participando então da Feste Poa Literária. E começamos falando de uma exposição e um livro que recuperam a trajetória do artista gráfico Rick Bowles. A partir dos anos 70, Ricardo Bolsoni começou a ilustrar revistas, fez capa de discos e cenários de shows para artistas como Gilberto Gil, elaborou a identidade visual de programas televisivos e publicidade. Também produziu o Arte por Arte, então passou a assinar como Rick Bowles. Comecei a desenhar direto. Passava o dia desenhando, comecei aprendendo. Primeiro hidrocor, lápis, depois comecei a pintar aquarela. E à medida que eu fui aprendendo, eu fui começando a querer trabalhar com aquilo. Eu tentei algumas agências de publicidade, não gostei nem um pouquinho. E aí tentei começar uma coisa de pintor. Nessa aí que a maioria dos quadros que estão aqui estão expostos. Eu escrevi a minha biografia contando desde que eu nasci até agora, com fotos de família e tudo. E depois eu consegui botar todos os meus desenhos. Não todos, lógico, escolhi os que eu mais gosto, mas consegui botar desde que eu comecei a desenhar até agora, coisas feitas nos últimos dias. Então, por isso esse livro para mim foi tão legal de fazer. Eu fiz um painel para o Pepeupe Baby, no Canecão. A partir daquele painel, o Gil chamou eu e o Jégio, que era um amigo meu, que fez o painel comigo, para criar esse cenário. E foi assim, né? Deu tudo certo, tudo 100%. Criamos, ele adorou o trabalho. O trabalho era para ser cenário, virou capa de disco. Nós pintamos uma vez, ele fez 80 shows pelo Brasil com cenário. Hoje o artista finaliza suas peças no computador, mas durante a maior parte de sua trajetória, baseou sua técnica no aerógrafo. Quando uma foto tinha um problema, a única maneira de resolver o problema da foto era com o tal do retoque americano, usando o aerógrafo. E já os ilustradores americanos e estrangeiros usavam muito o aerógrafo. E a gente olhava aqueles trabalhos e ficava louco com aquilo, né? Mas e aí? Tinha o aerógrafo para vender? Nós estávamos no meio da ditadura. Naquela época, tu não comprava nem tinta estrangeira. O aerógrafo, ele te dá a oportunidade de pintar onde tu quiser. Tu pinta na parede, tu pinta num carro, tu pinta numa roupa, tu faz uma ilustração no papel. E o escritor Paulo Scott é convidado para participar do programa Encontros Poéticos, que acontece hoje no Instituto Goethe, como parte da programação da Festa Hipóliterária. E é com ele que eu converso a partir de agora, Paulo, tudo bem? Que legal você estar aqui, vindo do Rio de Janeiro, para falar sobre essa programação. E vai ser um encontro apresentado pelo poeta Sérgio Vaz, dentro do programa que ele tem na Rádio Web, que é mensalmente feito pelo Itaú Cultural. E vocês vão falar sobre processo criativo, e, enfim, sobre literatura, sobre poesia, sobre narrativa. Como é que é para você refletir sobre esses processos? Bom, Newton... Ajuda na construção do próprio trabalho? Eu acho que quem cria está o tempo todo refletindo sobre o que faz. Eu tenho uma dificuldade muito grande, Newton, em tematizar sobre o que eu já produzi. Hoje, o escritor e o poeta, ele é o prosador e o poeta, até como uma forma de sobrevivência, porque há tantos festivais e tantos eventos, ele é quase obrigado, forçado a se tornar um apresentador do seu trabalho, um crítico, um teórico do seu trabalho. Então, eu, evidentemente, que se você me chamar para ir na Rocinha, falar com os professores da Rocinha, ou no Alemão, ou na UERJ, ou na URI, ou em qualquer lugar, eu vou ir com todo prazer, entende? E ainda mais num programa tão bacana como esse do Itaú Cultural, que é um dos caras que eu mais admiro, que é um grande irmão meu de anos, Sérgio Vaz. Mas sobre o processo criativo, especificamente, eu tenho uma dificuldade muito grande. De falar, eu prefiro manifestar a minha opinião de leitor, de poesia, que é o que me sustenta dentro da literatura, minha paixão pela poesia, foi o que me levou para a literatura, e por uma questão de pura sorte, eu nunca ambicionei ser um autor publicado, ou que meus livros virassem filme, ou qualquer outra coisa, ou tivesse em grande editora, eu nunca programei isso. Então, eu me sustento muito nessa ideia de que uma oportunidade de um diálogo, como esse que eu vou ter com o Sérgio, é um momento de exposição, talvez, da minha condição de leitor, assim, do que me parece mais interessante, talvez fazer um diagnóstico do que hoje é mais relevante na poesia brasileira. Se você verificar, há vários críticos fora do Brasil, que acompanham a produção latino-americana, e que dizem que, apesar de todo esse momento interessante do Brasil, da prosa, dos romances brasileiros, que está sendo publicado no exterior, grandes prêmios, etc., você identifica justamente na poesia, principalmente na poesia feita, talvez, eu não quero compartimentalizar, nem colocar guetos, nichos, entende, mas você vê que tem uma dicção muito interessante das meninas jovens, tem uma dicção gay muito interessante, assim, do universo feminino, e isso realmente, só quem não está prestando nenhuma atenção para não perceber que tem uma revolução, assim, de jovens poetas, não é? Na faixa de vinte e poucos anos, e talvez eu vá tematizar um pouco sobre isso, que é o que me interessa bastante. Embora eu seja conhecido como romancista. Pois é, falando em romancista. É muito bizarro isso, né? Você está produzindo um livro agora, que trata justamente desse universo do escritor, né? É, eu decidi, eu publiquei dois livros de poesia em 2006, por uma questão de confusão editorial, um saiu pela Objetivo e o outro pela Record. Os livros foram lançados com diferença de um mês, né? Então, eu decidi que eu ia dar um tempo na publicação de poesia, e eu estou lançando romances. O último foi o Itaca Road, que saiu pela Companhia das Letras, que foi essa experiência que eu participei dos Amores Expressos. Fui para Sydney, tive a sorte de ir para a Austrália, e conto uma história de duas meninas. E o próximo? E o próximo é o ano em que vivi só de literatura, que é um escritor da faixa de 40 anos, que vai morar no Rio de Janeiro, ele ganhou um grande prêmio. E é um pouco uma espécie de sátira, um pouco de brincadeira e autocrítica também, nesse mundo contemporâneo brasileiro, em que você identifica um cenário, um horizonte totalmente fabuloso de grandes prêmios, pagando muito dinheiro para a literatura, para você ganhar um grande prêmio. Festivais literários por todo o Brasil, em que você é tratado como um rei, como um príncipe, que não tem nada a ver com a sua rotina, para quem, como eu, vive só para isso, que é olhar para o computador, e uma vida totalmente entediante, sob o ponto de vista de quem quer muita emoção, e totalmente diminuta, em perspectivas financeiras. E aí você é tratado como um rei nesses grandes festivais, enfim, tem o circuito todo, e é num país, você vai na TV, você tematiza, você participa, você participa de campanha publicitária de óculos, de roupa, de bebida, você é capa de revista, não sei o quê, num país onde as pessoas não leem. E isso é o que me preocupa. Como é que você pode se sustentar, e ter a cara de pau de sustentar como um autor brasileiro contemporâneo, se você, pelo menos, não tem essa consciência de que você vive num país com uma desigualdade social tremenda, onde as pessoas não têm uma instrução mínima para perceber a importância da literatura, porque você vê que a elite jamais vai deixar os seus filhotes passar pelo processo de educação sem compreender a importância da leitura, porque quem manda no país sabe que a leitura é importante. Agora, essa convenção, essa conveniência que pega todos os governos recentes, todos, sem exceção, de descaso com a capacidade de... com a formação de leitores, isso é bastante sério. Então, essa é uma reflexão que eu, de certa forma, exponho a imbecilidade desse contexto de glamour literário, que não é glamour nenhum, na verdade. Muitas vezes você está só promovendo uma marca, faz um grande prêmio para promover uma marca, sei lá, de uma empresa de... Bom, não vou citar nomes aqui. De telecomunicação. Que não tem o menor sentido. Num país onde você entra num ônibus e não tem ninguém lendo livro nenhum mais. As pessoas que leem, elas leem autores estrangeiros. Elas não têm a menor ideia de quem são os autores nacionais. O que eu acho que é uma certa vantagem até, mas é que isso não é agradável, porque isso é reflexo óbvio de uma situação doentia, uma situação fragilizada, precária. Uma situação que você... Se você analisar ela criticamente, você vê que essa situação não vai produzir daqui a uma, duas, três, quatro décadas nada de bom. Porque, primeiro, é essa dificuldade de se encarar. Isso que eu nem vou entrar exatamente assim da preferência do discurso narrativo dos escritores contemporâneos, que, na sua maioria, enfocam uma classe média alta com reflexões que, na verdade, são reflexões mais europeias do que nacionais. Não quero entrar nesse discurso. Eu estou dizendo assim, que, mal ou bem, tudo que é produzido no Brasil, ele reflete um espelho, entende? E essa distância que há entre o leitor nacional e o escritor nacional, ela me incomoda a tal ponto que eu decidi fazer esse livro o ano em que vivi só de literatura. E deve ser quando? Que já foi entregue até. Cara, eu acho, porque tem eleições, Copa, eu não sei, talvez outubro. Eu não sei. Eu acho que... O que eu posso dizer? O livro que já foi pago, eu já entreguei agora com a editora que vai dizer quando vai sair. Paulo, brigadão pela tua participação aqui. Foi um prazer estar aqui, cara. Que legal, Gui. Quem quiser mais, conhecer um pouco mais sobre... Então, tem a ver...